A grande missão foi em pleno, enquanto ainda jovens, ou quando mais velhos, e não rejeitamos. Nós nos encontramos pelo caminho, mas muitas vezes, nos separamos, Porém os corações continuam unidos, 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 pois o Deus o qual servimos, nos prometeu, que um dia, nós nunca, nunca mais, vamos nos separar. Oh, nunca separar? Não, nunca separar. Iremos com Jesus reinar. A seara é grande, e são poucos os trabalhadores, íntimos, para que um dia, nunca mais, venhamos a nos separar. Porque afinal, vida de missionário é assim mesmo, vai de lugar em lugar, juntando e colecionando a saudade, para que um dia, todos nós possamos nos encontrar lá no céu. Que um dia, todos nós possamos nos separar. Oh, nunca separar? Não, nunca separar. Oh, nunca separar? Não, nunca separar. Oh, nunca separar? Não, nunca separar.